A DJ Guga é uma estra... E eu só falo o que ele tá mandando... Tá gravando? DJ Guga! Manda pra elas! Manda pra elas! Pra todas as mulheres que fumam maconha e ficar com vontade de senta na pica Eu mando descer, ela desce, ela sobe na reboladinha Ela joga fumaça pro alto, ela me obedece na brisa Eu mando descer, ela desce, 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 desce Ela sobe na reboladinha Ela joga fumaça pro alto, ela me obedece na brisa Eu mando descer, ela desce, ela sobe na reboladinha Ela joga fumaça pro alto, ela me obedece na brisa Eu mando descer, ela desce, ela sobe na reboladinha Ela joga fumaça pro alto, ela me obedece na brisa Desce e sobe, senta na penta, tenta na pica Desce e sobe, senta na penta, tenta na penta, tenta na pica Senta na pica, desce e sobe, senta na pica, no baile do Elipa Desce e sobe, senta na pica, no baile do Elipa Desce e sobe, senta na pica, que o DJ Guga pira No baile do DJ Guga vou te falar uma parada Vai para safada, vai para as treinada Vai para as cachorras, vai para as tararas A pergunta é a seguinte, tu quer lançar ou quer bala? Pra depois sentar na vara Tu quer lançar ou quer bala? Pra depois sentar na vara Tu quer lançar ou quer bala? Pra depois sentar na vara Tu quer lançar ou quer bala? Pra depois sentar na vara Tu quer lançar ou quer bala? Pra depois sentar na vara DJ Guga, DJ Guga, DJ Guga Manda pra elas, manda pra elas, manda pra elas E aí, malu rique, TDA! Pra mim deu uma espica, canada! E aí, malu rique, TDA! E aí, malu rique, TDA! E aí, malu rique! E aí, malu rique... E aí, malu rique... E aí, malu rique...